Já puxando esse assunto, vamos falar um pouquinho de arbitragem? Ih, Guilherme é um cara que eu vejo, vocês também, eu vejo bater bastante na arbitragem, não é pra menos, porque, cara, é revoltante, inclusive ontem o Gustavo aqui também quase empartou no estádio com algumas faltinhas, né, cartão amarelo pro Botafogo, parece que é muito fácil, né, cara, dar cartão amarelo pro Botafogo pro adversário não tanto. Cara, até quando vai isso? É uma perseguição realmente com o Botafogo? A arbitragem é ruim pra todo mundo? Porque eu sou bastante clubista, eu acho que é uma perseguição com o Botafogo. Mas, às vezes, um olhar diferente do meu, pode ser que ele tenha um olhar, entendeu? Eu falo que a diferença é o nosso. Essa questão da perseguição, eu acho que isso prejudica a gente analisar com um pouco mais de cuidado a capacidade mesmo da arbitragem brasileira, que é ruim de modo geral, cara. Assistir outras partidas também, você percebe o quanto acontece erro de arbitragem, assim, e erros absurdos, né, erros absurdos. Tipo, a gente acontece muito também, acontece bastante, mas se a gente tentar sair um pouco da bolha, da nossa bolha, que é difícil, né, dessa bolha que a gente tem do Botafogo, a gente vai começar a entender que a arbitragem brasileira, ela é de baixo nível mesmo, sabe? Ela é ruim, a arbitragem é ruim. Então, a minha opinião é que quando a gente se fecha muito em, pô, só prejudica o Botafogo, acho que esse conceito da arbitragem ser boa ou ruim fica de lado. Isso é prejudicial pra mim, porque a gente não entra numa tentativa de melhorar a arbitragem. A gente vai ter que ficar apontando um pro outro e não vai chegar a lugar nenhum, na minha opinião. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Não. Eu acho que a arbitragem é muito ruim, porque qualquer trabalho amador, ele é ruim, pô. Se você não treina o profissional, se você não remunera o profissional e não pune o profissional, não, você está demitido. Pô, então é claro que você não tem responsabilidade nenhuma. A arbitragem, ela é amadora no Brasil, isso é vergonhoso. Você não tem uma arbitragem profissional, isso é um vexame pro futebol. Penta campeão que não ganha mais nada, é só 7x1. Também por isso, né? E aí eu fico pensando, a arbitragem é ruim, mas é claro que tem alguns fatores que pesam contra o Botafogo. Eu me lembro muito do Paulo Otuori, quando ele deu aquelas declarações na pandemia, viralizou no jornalismo, metendo a pancada em todo mundo. Eu duvido que nos bastidores da CBF, os caras chegaram e falaram, ah é? Falando mal da gente, né? Que a gente quer votar futebol e tal. Deixa eles com a gente. Com certeza. Retaliação. Que ele é no Botafogo, foi muito prejudicado. O time era horroroso? Horrível. Ia cair de qualquer jeito aquele timeco que o Botafogo montou. Mas, pô, a retaliação é absurda. Absurda. Por quê? Claro que eles vão fazer. Não, não tá com gracinha aí, não quer falar mal da gente, então toma também. Agora, time bom, você vai tentar prejudicar. Um cartãozinho aqui, o outro ali. Mas o time é bom, pô. Aí você não vai fazer o resultado desse time. Esse time é que vai criar seu próprio resultado. Mas beleza, essa tentativa de prejudicar hoje, seria por que motivo? Hoje, vamos supor, Ferg. Aí, beleza. Aí a gente entra numa outra parada. Rolou um enfrentamento. Exato. A gente teve esse debate já. Com a Ferg, eu acho que pode ter rolado uma retaliação sim. Acho que ele... Botafogo e Vasco. O quê? Me olhou mal? Expulso. O quê? Rafael? Expulso. Flamengo? Dois. Não só em campo. Extracampo também. A gente viu mudanças ali de... Na... Agenda. Na agenda da Ferg. Muitas pra prejudicar o Botafogo. Sim. Porque rolou aquele enfrentamento da Ferg. Perfeito. Que é muito complexo, né? Porque tem clubes que são mais gratos pra mídia. Que geram mais audiência, obviamente. Enfim. Então, o futebol, cara, é política, né, cara? É política. Então é complicado. É o enfrentamento com a Ferg, prejudicou muito o Botafogo. Não sei se isso estende pra CBF. Não sei qual a influência do pessoal da Ferg na CBF. É o Rubem é vice-presidente. Um dos vice-presidentes. Então, eu nem sabia dessa informação. O Rubem Lopes é um dos vice-presidentes da CBF. Então, isso é um jogo político, né, no final. É claro que quando o time tá muito bem, não tem o que fazer. Ainda mais com o VAR. Fica mais difícil, né? Mas, assim, que o futebol sempre teve... É que nem... Quem quer burlar alguma coisa sempre dá um jeito, né, cara? Isso pode criar até uma ligação com o assunto que a gente falou anteriormente das casas de aposta. A não profissionalização da arbitragem. Que é outro ponto também. A remuneração dos caras, eu acho que é uma parada... Se você profissionaliza, você paga mais pra um profissional preparado, o cara vai viver exclusivamente pra ser aquela função ali. Cara, tem profissional de arbitragem que o cara ganha a vida... Ele é personal de manhã, ele não sei o que... E depois vai lá e apita o jogo. Não é assim, cara. A profissionalização passa por isso também. E aí, imagina... Tô dando um caso hipotético, tá? Sim, sim. Imagina chegar um escândalo de arbitragem... Ou um escândalo de casa de aposta na arbitragem brasileira. Olha como é que isso aí desencadearia uma parada surreal. Acaba o campeonato. E que é difícil pensar que não aconteça. Porque se chega em jogador, que ganha milhares de reais, não vai chegar em árbitro. É óbvio que a gente tá aqui... Especulando, né? Uma situação hipotética, mas é um cuidado que precisa se pensar. E eu acho que quando você não profissionaliza, você abre brechas maiores pra que isso aconteça. Isso que o Guilherme falou, de quando o time é bom, a arbitragem pode dar um amarelo aqui, pode dar uma falta errada aqui, que pelo time ser bom, isso não vai interferir no resultado. A gente viu um exemplo disso contra o Fluminense. Sim. Agora, que a arbitragem distribuiu cartão gratuitamente pro Botafogo, o Botafogo ganhou o jogo. Perfeito. Ali foi. A gente viu uma arbitragem ruim mesmo. Tanto que o Fernandes Diniz foi reclamar. Então, assim, talvez tenha sido ruim pra eles. A gente que não consegue perceber. Mas que minou o Botafogo, que tirou vários jogadores com toda certeza. Acho que o Tiquinho ficou fora nesse jogo. Ficou fora nesse jogo. E agora, até se inventarem um doping aí pro Tiquinho Soares, o Eduardo faz o falso 9. Nem que falem isso que ele deu em 2007. Rapaz, deu tudo errado. Em 2007 foi a Copa do Brasil, Ana Paula lá, foi aquilo que... Doping. Doping. Bizarro. Bizarro. E a expulsão do Dodô também na Cariópia. Meu Deus. Alguns casos bizarros. Todo mundo é prejudicado pela arbitragem. Mas o que eu vou falar aqui é certo. Todo botafoguense concorda. E quem não é botafoguense vai dizer que é choro. Mas tem que aceitar. O Botafogo, historicamente, é mais prejudicado que a maioria. Sim. Fato. O Botafogo teve situações ali que... Graças, né? Como essa, né? Do... Copa do Brasil. Dodô. O Dópio. Enfim. E aí, realmente... Mas é o que eu falo é o seguinte. Não tiro essa questão do Botafogo ser mais prejudicado. Mas o olhar pra profissionalização da arbitragem, ele tem que ser mantido. Sinal, a gente deixa de lado uma questão que é importante pro futebol brasileiro. Não só pra gente. Sabe o que eu falo? Verdade. O Guilherme...